Bom, a gente vai então, é, oi, oi, é isso, é que o exercício é do Pátano do Céu, tá? Oi? Na página, na página da disciplina tá lá, eu criei um grupo no YouTube com todos os vídeos, e no Câmara Web também, aí eu vou atualizando, aí eu mandei uma mensagem dizendo que eu tinha subido os vídeos, então já tá lá atualizado, se entrar no grupo do YouTube tá lá, tá? Ou do Câmara Web, que é o da Unicamp, nos dois tem, tá? Então, pra gente começar a discutir o Pátano, rever, né? Na verdade a gente já tinha visto ele, mas agora eu quero ver ele um pouco mais a fundo e trabalhar mais com ele. Pra gente rever o Pátano Observe mais a fundo, eu quero partir do exercício que eu pedi pra vocês fazerem, tá? Então, o exercício que eu pedi, ele trata da seguinte questão, Ah, peraí, deixa eu ver onde é que eu botei ele, eu não sei se eu fechei ele, pode ser que eu tenha fechado ele, é, eu fechei. Um exercício, ele fala o seguinte, eu tenho uma transação, algo está acontecendo, tá certo? E eu quero que outros objetos assinem o meu comportamento, assinem o que eu estou fazendo e sejam avisados toda vez que alguma coisa mudar, certo? Então, essa é sempre a distinção entre eu ter alguma coisa que está sendo observada e eu ter alguma coisa que observa, certo? Por exemplo, o Pátano Observer segue essa linha e eu vou mostrar pra vocês que a resolução desse exercício, ela pode ficar muito boa se você usar o Pátano Observer. O Pátano Observer, como eu falei, ele tem duas partes, ele tem um lado que é quem está sendo observado, certo? E o outro lado que é quem vai ser avisado toda vez que alguma coisa acontecer. Os dois podem implementar interfaces ou, se você quiser, como está aí no slide, ele pode ter uma classe, o lado que é observado, pode estender uma classe concreta ou uma classe abstrata, como está aí. Qual seria a vantagem de eu estender uma classe abstrata em um objeto que é observado? Quem pode me dizer? Ao invés de ser uma interface. Porque subject poderia ser uma interface, não é? Qual é a vantagem de ser uma classe abstrata? Exatamente. Então, tem essa parte de atate e detate, que seria os métodos de assinatura. É alguém dizendo que quer me observar, alguém dizendo que não quer mais me observar. E esses métodos, certo? Eles são iguais sempre, eles não mudam. Eles têm a mesma lógica. Eu vou ter uma lista de objetos, não é? E aí, quando o cara me assinar, eu guardo ele numa lista. E na hora de avisar, eu aviso todo mundo que está na lista. Mas isso é padrão. E como isso é padrão, isso pode ser colocado numa classe abstrata, certo? Para ser reusado pelos herdeiros. É claro que tem sempre aqueles prós e contras. Se eu faço isso numa classe abstrata, eu acabo criando dependência de uma implementação, tá certo? Mas, gente, não sejam paranoicos também. Vocês podem usar herança. Herança não é o fim do mundo, tá certo? Herança existe para ser usada, tá? Então, vocês têm que tomar uma decisão se vale a pena ou não você fazer desse jeito ou se você faz uma interface. Certo? Então, a gente vai vir aqui agora no Eclipse, tá? Essa resolução vai estar disponibilizada lá no repositório. Então, aqui em Patterns, eu tenho o Observer, tá? E eu já coloquei aqui a nossa interface, já está aqui. E eu coloquei também a classe saldo, que implementa a interface transação. Tá certo? Bom. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Como é que vocês pensaram em resolver isso aí? Eu vou fazer isso em mais de uma etapa, tá? Para a gente ir explorando o Pattern, ok? Então, vamos lá. A primeira parte, ela é a mais fácil, na verdade. Certo? Que é... Então, eu vou criar um pacote aqui, S02 transação 1. Eu estou sem criatividade. Não. Transação 1, não. Transação 2, porque o outro vai ser 1. Bom. Então, o que a gente vai fazer? O que eu pedi na questão? Então, a gente vai fazer o que eu pedi na questão. A gente vai criar uma classe saldo RAP, né? Que estende a classe saldo. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, new. Eu vou criar uma classe. Que estende... E eu vou chamar ela de saldo RAP. Certo? E... O que eu vou colocar em saldo RAP agora? Vamos lá. Ah, eu não estendi ainda, né? Extends saldo. Uma pergunta. Se ela estende saldo, ela implementa a interface transação? Implementa automaticamente, só pelo fato de ela ter estendido, tá? Aqui ele está pedindo para eu importar, só. Importa, miserável? Ué. Não está achando saldo no pacote? Pô, antigamente ele era mais inteligente. E lá o que ele quer. Sai da minha frente, para de dar erro Pronto Então Eu estou estendendo a classe saldo Certo? E aí, o que eu preciso? Quais são as coisas que eu preciso aqui? Hã? Eu preciso de uma lista dos assinantes Não é isso? Um atributo privado Que eu quero manter o encapsulamento Certo? Eu posso usar Um dos Um dos Um dos esquemas de vetor do Java Por exemplo, a Raylist é um deles Eu posso usar Vector também A diferença entre Vector e a Raylist É que o Vector Ele faz menos, digamos assim Ele é menos preparado para processamento Paralelo e algumas coisas assim E aí, ele pode dar inconsistência Se você usar nesse cenário Então, o que a gente diz Mas ele, por outro lado Ele é mais rápido A gente diz sempre o seguinte Use a Raylist A menos que você saiba O que você está fazendo Certo? Então, usa a Raylist Então, eu posso fazer um Raylist Com assinantes Por exemplo Tá? Só que aqui Ele está O Raylist Eu já tinha mostrado Na sala Vector Eu acho Mas o Raylist É o mesmo caso Ele usa Genetics Né? Se ele usa Genetics Ele está pedindo para mim Que eu especifique O tipo Das coisas que ele vai guardar De que tipo São as coisas Que a gente vai guardar São do tipo transação Porque são objetos Que implementam A interface transação Certo? Olha Qual que é É o Raylist? É o Raylist Para que aquele método Não seja Parado no meio Para você fazer outra coisa Você tem que fazer ele inteiro Certo? Isso torna o processamento Mais lento Quando você paraleliza Mas torna mais seguro Certo? O Vector não tem isso E o Raylist tem Então o Vector Ele vai Se você não estiver fazendo Processamento paralel Ele vai ser mais rápido Porque ele não tem Essas coisas aí Tá certo? Por outro lado Ele é arriscado Se você tentar paralisar Após alguma coisa Tá? Então É por isso que a gente diz Use a Raylist A menos que você Saiba Em que Ocasão Você vai usar Vector E por que você está usando Vector Tá? Tem muito exemplo meu Que tem Vector Porque o Vector é Porque o Vector era O único que existia Até um certo tempo No Java O Arraylist Ele foi criado depois Tá? Bom Então eu posso Ou aqui Ou no construtor Instanciar o cara Certo? Então vamos fazer aqui Um public É Saldo Certo? Ou É saldo repli Né? Eu vou fazer um public Saldo repli Saldo não recebe Nenhum parâmetro Recebe? Não Ele não tem nem construtor Na verdade Né? Quer dizer Tem Mas ele Ele assume o padrão Vamos dizer assim Tá? Aqui você pode Ou fazer o construtor Se você quiser Ou se você não quiser Declarar um construtor Tá? Pra ter menos trabalho Você Instancia ele aqui Ó Que ele também vai ser chamado Quando for chamado Construtor Também Tá? É a mesma coisa Só que ele evita Que eu tenha que fazer O construtor Tá? É Isso é um modus Mais VIP De fazer a coisa Mais Sênior Olha O que eu digo O que eu digo pra você É o seguinte Fica mais complicado Certo? E a questão é Só complique Se for necessário Certo? Porque eu Sempre fui Quando eu comecei a programar Eu era um cara Que fazia sempre O programa mais Eficiente possível E imaginável O tempo todo Certo? Mas Eu aprendi Que isso não é bom Porque isso consome tempo Isso deixa o programa Mais complicado E na maioria das vezes Você não sabe Onde é que você Tem que otimizar Certo? Então quem trabalha Na área de otimização Diz Que você não deveria Trabalhar assim Certo? Você deveria fazer Você não vai fazer Um programa ruim Não é pra você avacalhar Você vai fazer Um programa Como todo programador Vai fazer um bom programa Tá certo? Mas não é pra você Ficar tentando Fazer ultra otimizações Tá? Depois Se o programa Não atende O desempenho Que você quer Você roda Um programa Do tipo Profiler Por exemplo Tá? Que analisam O desempenho De cada parte Do programa Você vê Onde o negócio Tá lento E você vai otimizar Aquele pedaço Tá certo? Tá? Então É É É Não é uma boa ideia Você ficar Tentando otimizar Assim o tempo todo Sempre Entendeu? Não é uma Não é uma boa ideia Novamente Não é pra você Fazer programa ruim Tá? Tem coisa que você sabe Que é programa Mal feito Aí é outra história Tá? Mas aqui por exemplo A sua forma Ia ser mais eficiente Mas será que precisa? Essa é a questão Entendeu? É É Mas também não é uma grande Diferença assim Então também Você não precisa ficar Né? É Porque o que você tá O que você tá fazendo É o que a gente chama de Lazy Lazy creation Ou Lazy build Né? Você só Você só Só cria Na hora que você precisa Né? É uma É uma estratégia De programação Quando você tem Muitos objetos Isso é bom Se você tem Objetos demais Por exemplo O JPA Que é o Padrão Que faz Serializar Que coloca Objetos De um banco de dados Tira do banco de dados Ele tem uma estratégia De Lazy Você pode ativar O Lazy Aí o Lazy Funciona assim Ele não Você mandou Você tá usando um objeto E esse objeto Aponta pra outros objetos Por exemplo Então às vezes É uma árvore inteira De objetos Certo? Aí ele pergunta pra você Você tem uma anotação Que você diz Na hora que você puxar A raiz Você quer que eu traga tudo Ou quer que eu faça Lazy? Se for Lazy Ele só traz O da raiz Quando você puxar Esses ponteiros aqui Aí ele traz os outros Você entendeu? E vai fazendo assim No Lazy Tá? Entendeu? Bom É Agora A gente vai fazer o que? O método de assinatura Não é isso? Eu vou seguir E tem muita gente Que gosta de fazer isso Eu gosto de fazer isso Eu vou seguir A nomenclatura do pattern Tá certo? Ou não é isso não Eu vou seguir A nomenclatura do pattern Por que eu vou seguir A nomenclatura do pattern? Tá certo? Alguém pode me dizer Por que eu seguiria A nomenclatura do pattern? Hã? Porque qualquer programador Facilmente olha E identifica Que ele está usando Esse pattern Certo? Tá? Isso é muito importante Sabia? É muito importante Tá? Então eu vou usar Um attach Por exemplo Tá? Então eu vou criar Aqui um método É... Void Eu poderia ter um boolean Mas Eu não estou sendo Super Né? Void Attach Certo? É... Desculpe É public Void Attach O que que eu recebo Como parâmetro? Hã? Uma transação Certo? Que vai ser Um cara Que assinatura Porque eu disse Que a única exigência Do objeto É que ele Imprimente De transação Tá certo? Eu vou chamar De assinante ASS Tá certo? O que que eu faço Com esse cara? Olha Tem gente que diz Eu vou verificar Se já existe Aqui Eu acho Nobre Você fazer isso Tá certo? Se for numa prova Você está fazendo Mais do que eu pedir Certo? Não faça isso Certo? Eu pedi pra verificar Se já existe? Não Então não faça Certo? Se for numa prova Eu sei porque alguém Me falou Ó André Eu estou verificando Se o objeto já existe Eu falei Cara Não faz mais do que eu peço Na prova Tá certo? Por que? Porque você pode Cometer um erro Fazendo aquilo Que eu não pedi Você pode errar Né? E você gasta tempo Cara Entendeu? Faz o que eu pedi Certo? Agora Numa programação real Ver se o objeto já existe Pode ser uma boa estratégia Certo? Mas eu não vou fazer isso não Porque senão vai ficar Muito grande Então eu vou colocar Assinantes Ponto Add Certo? Ass Ass Então eu coloquei Esse cara na minha lista Ok? Eu coloquei esse cara Na minha lista Certo? Bom E aí? Então eu já fiz O método de assinatura Que eu pedi na questão Qual era a outra coisa Que eu pedi? Hã? Isso Então vamos lá Public É Aí eu vou Sobrescrever transação Não é isso? Então vamos copiar Assinatura de transação Ô Movimento Desculpa Eu vou Sobrescrever Movimento Tá? Então Primeira coisa Eu vou chamar O movimento Da superclasse Pode ser primeiro Pode ser depois Aqui eu não especifiquei O que seria Então Tanto faz Tá? Eu chamo O movimento Da superclasse Porque eu estou Sobrescrevendo Eu estou estendendo ele Então eu vou chamar ele E vou acrescentar Agora O que que eu faço? Eu faço um for E chamo o método Movimento de cada assinante Certo? Então eu vou fazer um Ó Deixa eu ensinar um for Novo pra vocês Certo? Tem um for Vai me ajudando aí Gabriel Quando eu invento Essas coisas Na hora Assim For each Eu boto each Direto né? É só for Ah Aí eu boto É Por exemplo Eu quero percorrer A lista de assinantes Certo? A S S Certo? In Não é isso? Dois pontos Eu não uso muito esse for Eu sou meio tradicional Dois pontos E aí eu boto Algum Algum vetor Alguma estrutura Que implemente A interface Iterate Que é uma interface Que permite que você Percurra todos os elementos Esse é um design pattern Inclusive Se tiver tempo Eu mostro pra vocês Oi Ah Sim Desculpe É Na verdade Eu declaro a variável Como eu faço No outro for Né? Transação A S S Dois pontos Aí eu boto assinantes Assinantes É a estrutura É uma estrutura Que pode ser percorrida E que ela implementa A interface Iterate Eu acho que é Iterate Depois eu vejo Então eu posso percorrer ela O que que esse for Vai fazer? Esse for Vai percorrer Todos os elementos De assinante Aí ele vai pegar O primeiro E colocar em S S Aí depois pega O segundo E coloca em S S Aí depois pega O terceiro E coloca em S S E assim por diante Certo? Tá? Tem gente que faz críticas O Java não tinha isso Depois foi acrescentado Tá certo? Se vocês lembram Da palestra de Gol Uma das críticas Ao Java É Que tem gente Que defende a ideia E eu defendo essa ideia De manter a linguagem Mais simples Certo? Não ficar Enfiando coisa Enfiando coisa Enfiando coisa Enfiando coisa Certo? E tem gente que defende A ideia de enfiar coisa Enfiar coisa Que é o caso Desse fora aqui Tá? Eu estou mostrando ele Para vocês Porque senão Você depois vai ver E não vai reconhecer Tá certo? Mas eu por exemplo Gosto das coisas mais simples É por isso que eu sempre continuei usando o value for Tá? Apesar desse ser mais produtivo Quando você Precisa dele Tá? Aí o que que eu faço agora? Para? Ah Ass Ass Ponto Movimento E aí eu passo O valor do movimento Acabou? Eu não precisava nem da chave Né? O pattern exige o detect Tá? Mas eu não vou fazer isso não Porque a questão não pede Então eu não vou fazer O pattern exige o detect É Uma coisa importante Certo? É Se você quiser seguir o pattern Tá certo? Não Não vamos fazer isso agora Agora a gente vai pegar Essa é a solução Isso é a solução Que foi solicitada na questão É isso aqui Certo? Bom Agora Se eu quiser seguir o pattern mesmo Tá? Tem mais algumas coisas Que eu deveria fazer Certo? Por exemplo Essa parte administrativa De assinatura Ela deveria estar Numa classe abstrata Por exemplo Ou deveria ser reusada De alguma maneira Tá? É por isso que É por isso que A gente vai criar Um outro pacote aqui Eu vou fazer uma outra versão Desse negócio Aqui Certo? E numa outra versão Desse negócio Numa outra versão Desse negócio Eu vou fazer o seguinte Primeiro Eu vou pegar as funcionalidades E dizer assim Bom Essa parte de avisar todo mundo Certo? É o que tem no pattern Chamado de notify Tá vendo notify? O notify é a ação de pegar a lista E avisar todo mundo Que é sempre a mesma coisa Tá certo? Você notifica todo mundo De acordo com a interface Tá certo? Então Se eu quero criar Uma classe abstrata Pra reusar as coisas Eu posso Transferir isso Pra minha classe abstrata Então eu posso imaginar agora Certo? Que eu vou ter Uma classe aqui Vamos chamar de Transação Observem transação Não Ele não é um observer Ele é um subject Né? Transação Subject Ah não Mas o transação É quem observa Né? A interface transação É quem observa Né? É Então ele não é um subject Oi Nesse caso Eu não estou tentando Fazer isso Mas eu poderia Porque aí Eu teria que pegar Porque o problema É o seguinte Se você quiser fazer Genérico Genérico A função de notificação Teria que ser genérica Não poderia ser movimento Tá certo? Tá? Aí Você tem que tomar cuidado Porque Você tem que aprender o seguinte Só complique Se for necessário Só se for necessário Se for necessário Faça Senão É melhor não complicar Tá? Entendeu? Que assim Você vai ganhar mais Vai Mas aí Você tem que tomar cuidado Porque a gente chama De over design É você querer Generalizar tudo Ao máximo Mas aí Você tem que se perguntar Eu preciso? Certo? Entendeu? Bom Não é Eu não quero chamar de Eu vou chamar de Saldo subject Tá? É o meu subject Ok? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o saldo Rapply Ok? Eu vou pegar Esse for aqui E vou chamar ele De notify Public Void Notify Mas aí O notify Ele precisa Do valor do movimento Para notificar Concorda? Float Valor Movimento Certo? Esse é o método Genérico De notificação O que que o método Genérico faz? Ele avisa Todo mundo Que alguma coisa Aconteceu Tá? E aí aqui Eu simplesmente Chamo o notify Concorda? É muito bom É muito bom ter o método Notify Separado Por outra razão É muito comum Que você observe Muito mais Do que uma única coisa Geralmente você está Observando várias coisas Que variam Certo? Aí Você centraliza a notificação E todo mundo Que varia Chama o notify Você percebeu? Aí fica muito mais Eficiente Tá? Aí Aí sim Se justificar Você generaliza mais Você entendeu? Se eu tenho várias coisas Geralmente Se eu notifico Várias coisas A função de notificação Ela pode ser mais genérica É uma opção Ou o meu método Pode ter vários métodos Tá certo? Aí são duas abordagens diferentes A primeira abordagem é Eu tenho um objeto Eu vou mostrar O Java tem essa abordagem Eu tenho um objeto Que encapsula O que eu quero avisar Aí eu boto nesse objeto Que eu quero avisar E tem um único método Que eu chamo Para todos os assinantes Tá certo? Aí o assinante vai ter Que pegar o objeto Olhar o que mudou E fazer o que ele quer fazer Certo? A outra abordagem é Eu tenho sete de métodos Cada um avisando Uma coisa diferente Tá certo? E aí eu chamo o método Que diz o que aconteceu Naquela hora Então Cada um tem vantagens e desvantagens Depende muito Do que você está querendo fazer Na hora Tá? Entendeu? Bom Agora que eu fiz isso Eu posso fazer o seguinte Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Bom Vocês já devem estar vendo Que eu vou ter um problema aqui Eu mesmo acabei de ver Se eu transformar aquilo Numa classe abstrata Eu teria que fazer Uma herança múltipla aqui Certo? Apesar de que Eu posso fazer O saldo subject Estender saldo Certo? Então Então aqui Eu vou estender saldo subject Tá? E saldo subject Vai estender saldo Certo? E como eu não quero Que ele seja uma classe concreta Tá certo? Eu vou fazer Public abstract Class Certo? Então eu só transfine pra ele A responsabilidade Bom Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar as funções administrativas Certo? E vou Colocá-las Opa Tem razão Vou colocá-las aqui Certo? Então essas são as funções administrativas Esse é o subject Certo? E agora O saldo Repl Só estende O saldo subject Que tem as funções administrativas E só se concentra Na lógica dele Certo? No que ele tá fazendo E não se concentra Nas outras coisas Ficou meio estranho Certo? Por causa da questão Que eu criei Porque no final das contas O saldo subject Ficou estranho Tá? Eu deveria ter um cara Que é subject Somente Abstrato E ter os caras embaixo Apenas Herdando ele E acabou Tá certo? É que ele ficou no meio Do saldo E saldo Repl Eu tentei fazer isso É o cara que recebe os assinantes Notifica os assinantes Toda vez que alguma coisa acontece Que nesse caso Eu saldo Tá Ok? Todo mundo entendeu isso aí? Tranquilo? Tá O Java Ele usa Ele adota o pattern observer Só que com uma nomenclatura própria E além disso Ele acrescenta a noção de evento Certo? O que que é evento? Evento É uma classe de objetos Tá certo? Que são usadas Pra avisar Pras pessoas É Que alguma coisa aconteceu Certo? Na verdade eu tô olhando isso Na parte de De interface gráfica Ah Bom Mas não necessariamente Eventos são usados Na interface gráfica Tá Eu falei na interface gráfica Mas não necessariamente Você pode usar eventos Em Java Em qualquer parte Tá Mas Quando você usa Numa interface gráfica Cada coisa que o usuário Faz na interface Pode gerar um evento Certo? E aí os objetos Podem ser notificados De que um evento aconteceu Tá Então Eles seguem O padrão De eventos O padrão Observer Certo? Então você tem Um registro Do evento Certo? E você tem Um negócio Chamado Listener Listener É a palavra Que o Java Usa Para É Observers Tá certo? Então Na prática O que acontece É que você tem Alguém que você assina Como a gente fez agora Tá certo? E você tem É É Os vários listeners Que são os observers Que vão assinar esse cara Só que agora Tem um objeto Evento Toda vez que acontece Alguma coisa Eu mando Para esses caras Um objeto Evento Certo? Então esse é o Pattern Observer Que a gente viu E este É o pattern Que é usado Pelo Java Que é uma variante Do Pattern Observer Então vamos ver Como é que funciona Essa variante O Java Tem duas interfaces Mais ou menos Padronizadas Tá certo? A interface Do lado do Subject Ela vai ter Um método Add E um método Remove Então você primeiro Imagina o seguinte Imagina que você Tem um evento Qualquer Um evento Que você quer Notificar alguém Certo? Então aqui A direita Você vai ver Que existe Uma classe Que vai ser Este evento Que é Subclasse De Event Ela é Subclasse De Event Então vai ter Um objeto Que contém O que aconteceu E este objeto É subclasse De Event Tá certo? Bom Depois Vai ter um cara Que é o Subject Né? Que tem uma interface Para você adicionar E remover Listeners Certo? Este listener Ele vai Ser notificado Do evento Então ele tem Uma interface XYZ Que é o nome Do evento List Oi Aonde é que ele Está dentro De uma classe? A bolinha? A setinha Significa que Elas tem Relação De dependência Não é Herança A herança É quando você Tem um triângulo Tá? Então Eu tenho Um listener Que é quem Recebe os eventos Certo? E eu tenho Um subject Que é quem Está sendo observado Certo? Mas o que é muito Importante Vocês olharem aí Que é a variante Do padrão Do Do java Do java Comum É que eu Tenho que usar Um objeto Da classe Event Certo? Para notificar O evento Tudo bem? Entenderam isso? A gente vai ver Um exemplo Prático Tá? Então Olha só Gente Para ver Um exemplo Prático A gente vai Voltar Para a Interface Gráfica Eu não sei Se vocês Lembram Da aula Que eu dei De interface Gráfica Certo? É Mas existem Classes Em java Não é? Que representam Elementos gráficos Por exemplo Existe uma classe Que representa O jframe Certo? O jframe O jframe É uma classe Que representa Um frame Certo? É Então Deixa eu mostrar Para vocês Só para ver Se vocês Se lembram A gente fez Uma aplicação Zinha aqui Não é? Logo que eu mostrei Interface gráfica Que eu instanciava Um objeto Da classe Jframe Certo? Eu acionava Métodos dele Para definir O tamanho E que ele Estava visível E eu definia O set Default Close Operation Isso aqui É para dizer Que quando você Clicar no x Eu quero Que a aplicação Termine Eu não quero Só que você Feche a janela Mas eu quero Que a aplicação Termine Tá? Quando eu fiz Isso Essas linhas Aqui Quando você Dava o play Ele produzia Uma janela Simpática Que aparece Na tela Certo? Que é essa janelinha Aqui Tá? Que na verdade Esse é um Jframe Ele é um objeto Da classe Jframe Ele começou Com esse tamanho Quando eu dei O set Visible True Ele aparece Na tela Certo? E esse Set default Close Operation Exit And close É na hora Que eu clicar Nesse x Ele não só Fecha a janela Mas ele sai Da aplicação Aí ele encerrou A aplicação Tudo bem? Então esse é um Jframe Aí Eu acho que eu mostrei Depois Na sequência Que você pode Criar uma classe Por exemplo Janela básica Certo? E eu posso dizer Que essa classe Janela básica Ela estende Jframe Ela é uma herdeira De Jframe Certo? E no construtor Da minha classe Certo? No construtor Da minha classe Eu boto Aquelas coisas Que eu tinha Colocado antes Eu chamo O construtor Da superclasse Eu defino O tamanho A operação Que fecha a janela E mando Aparecer na tela Certo? O que que muda? Quem chama Essa minha janela Que é esse cara aqui Ele só precisa Instanciar A janela básica Ele só instancia O objeto Que já herdeu E já tem lá As características Do construtor Certo? E aí na hora Que ele instancia A janela Já vai lá Aparece E já está funcionando Tá Bom E essa janela Texto? Essa janela Texto Ela estende Jframe Então ela é Um herdeiro De Jframe Beleza Ah O que que é O que que é Esse serial Version O O ID Tá certo? Essa é uma exigência Que o Java tem Eu não lembro Por que Para falar a verdade Mas quando você Estende Objetos Quando você Define objetos Que são serializáveis E os objetos Da interface gráfica Eles são serializáveis Ele pede Para você Fazer esse Identificador único Na verdade O Eclipse Gera esse número Diretamente para você Se você quiser É um algoritmo Que gera um número único Para esse seu objeto Tá certo? Isso provavelmente Vai ser usado Porque quando você Serializa as coisas Às vezes Você quer identificar De forma única A sua classe Em um certo contexto Tá certo? E aí ele usa esse número Tá? Se você não fizer isso Ele vai ficar só Enchendo sua paciência Então você tem que ter Dando um warning Mas ele compila É que eu fiz isso Para ele parar de dar warning Porque eu não gosto Daquele negócio amarelo Deixando minha paciência Tá? Bom Como assim? Ele não vai fazer isso Primeiro que ele faça Tem alguns algoritmos No Eclipse Que são verificações Do compilador Entendeu? Não é uma exigência Porque a interface Por exemplo Serializei Bom Não tem nada nela Ela é só um marcador Lembra? Pra você saber O que é serializado Então é provavelmente Uma exigência Feita pelo compilador Entendeu? Bom Então Essa janela texto Ela estende JFrame Certo? E ao estender JFrame Então ela se torna um frame Certo? Dentro dela Eu vou criar Um objeto privado Que é um text area Text area em Java É uma área de texto Onde você pode colocar coisas É um componente text area Eu já tinha mostrado Pra vocês Que os objetos gráficos Do Java Eles seguem Um padrão Composable Quer dizer que eu posso Botar um objeto Dentro de objeto Dentro de objeto Certo? Por exemplo Eu posso botar uma área de texto Dentro de um frame Certo? Então no construtor Eu estou fazendo o seguinte Eu estou chamando o construtor Da superclasse Eu estou definindo O meu tamanho Do frame 300 por 200 E eu estou definindo Default Close Operation Quando eu clicar no X Fecha a aplicação Certo? Bom Depois disso Todo Todo o frame Do Java Tem dentro dele Automaticamente Um painel Certo? Ele já vem De fábrica Com um painel Agregado Dentro dele Certo? E aí você pode pedir Para o Java Retornar esse painel Como? Você dá um É um método Da própria classe JFrame Você dá um GetContentPane Quando você dá um GetContentPane Ele vai retornar Para você Esse painel interno Na área de plotagem dele Tá? É... Bom Aí Feito isso Eu peguei Esse ContentPane Que é o cara Que é o painel interno Do Java E fiz um set De layout Certo? O que é um set De layout? Eu vou dizer Que naquela área Interna de plotagem Você tem um layout Específico Certo? Por exemplo É... O layout É um objeto Do Java Que organiza Automaticamente Coisas Dentro da janela Certo? Por exemplo O borne layout Ele é um assistente De layout Que organiza As coisas Da seguinte maneira Coisas no centro Coisas nas marcas De cima De baixo Esquerda Direita Tá? Você consegue organizar As coisas na janela Desse jeito Então ele é uma espécie De assistente Inteligente Para arrumar Coisas na janela Certo? É... O borne layout Então ele é assim Tem assistentes De layout Que ajeitam As coisas Como se fossem Uma tabela Tem assistente De layout Que bota as coisas Em pilha Depende do assistente Que você escolhe Eu escolhi O borne layout Certo? Aí você pode Provinhar Tipo assim Esse por exemplo O borne layout Você pode ter Um espaço para o centro É... Aí no centro Você teria que colocar Um painel Um componente painel Por exemplo Aí o painel Seria layout pilha Ou seja Você coloca Um outro componente Lá dentro E nele Você faz Um outro layout Tá? Você chama Um novo sistema Para ensinar Um layout É Eu não sei Se eu tenho Um exemplo aqui Talvez eu tenha Aí o maior Você pode Colocando Componente Painel É uma das coisas Que é muito usada Para isso Você vai colocando Um painel Dentro de painel E aí os painéis Você vai Dando arrumações Diferentes Tá? Hoje em dia Pouca gente faz isso Na mão Como eu estou fazendo Tá? A maioria das pessoas Usa isso Com alguma interface O Eclipse Tem uns editores Diz? Hã? Window Builder Window Builder É Eu não vou exigir Que vocês saibam Essas coisas Na prova não Tá gente? Então relaxe Nem eu sei isso De cabeça Eu estou olhando O código Eu sei Mas saber Qual é É só para vocês Entenderem A lógica Da coisa Por trás Então eu Pedi para criar Um objeto Texteária Que é esse objeto Texto Certo? E eu adicionei Ele No painel Tá? Dizendo Que eu quero Que fique no centro Então o center Aí Vocês estão vendo Que é uma constante Do border layout Tá? Que está dizendo Coloca esse objeto No centro Alguém falou Alguma coisa? E aí Eu dei um Set Visible True Para a janela Aparecer Certo? Bom Para esta classe Eu também criei Um método Chamado Insere linha Certo? O que que esse método Faz? Ele recebe Uma string Certo? Ele vai No campo texto Tá vendo Que esse texto Aqui É esse Mesmo cara Aqui de cima Que é o cara Que eu criei É o text Area Certo? E ele dá Um append Dessa linha Ele adiciona Essa linha No texto Certo? É Então Ele concatena No final No final E aí Eu boto Um enter Para ficar Uma linha Debaixo Da outra Tá? Aí Vamos ver A aplicação Que chama Esse cara Tá? A aplicação Que chama Esse cara Que é essa Aqui Certo? Ela cria Uma janela Texto E vai dando A pend Tum tum Quem é? Sou eu Tá certo? Então quando eu Rodar esse negócio O que é que vai Aparecer na tela Uma janelinha Certo? Dentro dela Tem um campo Texto Ocupando Toda essa Área interna Aqui Tá? Porque quando Você usa O border layout Se não tiver Nada nas bordas Ele O centro Ocupa Toda a área Da janela Certo? Ele não deixa A margem vazia Ok? Aí ele colocou Esse texto aqui E foi anexando Esse texto aqui Certo? Bom Só que Agora Eu quero juntar Essa noção Com a noção De evento Certo? Eu quero Que o cara Tenha um botão Por exemplo E que esse botão Faça alguma Modificação No texto Por exemplo Certo? Então eu quero Trabalhar com eventos Agora Então a gente Vai ver agora A lógica de eventos Do Java Certo? Bom Então Vamos começar Primeiro Fazendo o seguinte É Bom Eu separei A plotagem Da janela Em duas partes Tá certo? Uma que é a própria janela E outra que eu chamo De visual Que é chamado Por esse cara Que tem toda a parte De plotagem Da janela Essa é uma forma De arrumação Tá? Agora o método Insere linha Ele tem um contador Certo? Cada vez que eu chamo Insere linha Ele faz uma contagem E coloca o contador Na linha Lá no campo Certo? Então se eu der um play Aqui agora Vai Ah não Peraí Eu tenho que ir na aplicação Se eu der um play Na aplicação Ele vai botar Um número de linha À esquerda Não mudou muita coisa Aqui Tá? Mas agora Eu quero fazer o seguinte Eu quero pegar Essa janela Tá? E eu vou fazer assim Ó Essa é uma nova janela É diferente daquela Certo? Ao invés de um campo texto Eu vou colocar No centro da janela Um g-label G-label É um rótulo Certo? Pode ser um rótulo De um campo Você consegue até Fazer rótulo Com figurinhas Se você quiser É qualquer texto Que você queira fazer Na forma de um rótulo Tá certo? Então eu criei Novamente Eu fiz uma classe Que extend g-component Ah Essa aqui Não é extend g-frame Essa aqui É extend g-component Tá certo? Qual a diferença Entre g-frame E g-component Tá? Se a gente for aqui Nos slides A gente vai ver Que g Tem três níveis Certo? G-frame É o nível top Certo? G-component É um cara Que fica no nível Do meio Certo? G-component Ele é muito parecido Com o j-panel Ele Ele é uma espécie De componente Visual genérico Que pode ser colocado Dentro de alguém E pode ter coisa Dentro dele Certo? Mas ele não é top Ele não é top level Então ele não tem autonomia Para ser plotado Sozinho na tela Então esse g-component Depois eu vou ter que Colocar ele dentro De uma janela Por exemplo Certo? Então vamos lá O que que eu vou fazer Aqui agora Eu vou criar um G-label Certo? Com o valor De uma contagem Certo? É Então O G-label Ele pode ter um rótulo Dentro dele Aí eu criei Uma variável Contagem E passei Como parâmetro Essa variável Contagem Para o G-label Certo? Então o G-label Dentro dele Vai ter esse rótulo Da contagem Que vai estar como zero Ok? Aí Dentro dele Ó Note que Eu dei um set layout Border layout Tá certo? Dentro do G-label Eu disse que O alinhamento horizontal É central Certo? Aqui é uma constante Do swing Swing é o pacote De gráfico Do Java E eu digo Para ele Que eu quero Que o texto Que fique dentro Do label Fique no centro Tá? Aí agora Eu vou setar Uma fonte Para ele Que eu acho Que eu peguei A fonte Eu francamente Não sei Por que eu fiz isso Eu peguei A fonte Da janela E setei no label Não sei por que Mas isso deve ser Alguma coisa importante Tá certo? Aí eu peguei Esse rótulo E adicionei Na janela Então eu fiz De uma janela Onde tem Esse rótulo Que tem um label Que é um contador Certo? Tem o método GetContagem Que retorna o contador Tem o método SetContagem Certo? Que Dá um valor Ao contador E atualiza O texto Que está lá No rótulo Certo? Tá vendo? Rótulo SetText E o novo valor Certo? E tem o módulo SetFonte Que altera A fonte Do negócio Certo? Ele pega A fonte Da superclasse E seta no rótulo O contador Ele faz o seguinte Ele vai criar Uma janela Um JFrame Tá vendo? Ele vai definir O tamanho do JFrame E vai definir DefaultCloseOperation Que é Fechou a janela Fechou a aplicação Certo? Então ele chama Esse método Para montar a janela Depois ele cria Aquele componente Que eu falei Para vocês Que é esse cara aqui Que é um herdeiro De JComponent Que tem um contador No meio Então ele criou Esse cara Com o valor 5 Certo? E adicionou Esse cara No centro Da janela E aí depois De adicionar No centro da janela Ele deu um Set Visible True Ok? Então o que Que a gente vai ter aqui A gente vai ter Uma janela Com o contador No meio Tá? Toda essa preparação Na verdade Foi para definir O seguinte Eu tenho um botão Agora Eu quero adicionar Um botão Certo? Um botão É Cadê? Não O botão Tá aqui Deixa eu mostrar Como é que é o botão Deixa eu dar um play Aqui Vocês vão ver o botão Vocês estão vendo Que aqui embaixo Eu tenho um botão Incremento Tá vendo? Se eu clicar nele Ele vai incrementar Então o que eu quero fazer É Eu quero ter um botão E eu quero Que toda vez que você Aperte aquele botão Ele faça alguma coisa Certo? Para isso Eu vou usar o Pattern Observer É esse aqui O botão Na verdade Ele vai ser o Subject Certo? Toda vez que você Clica no botão Ele gera um evento E alguém que assina ele Vai ser notificado Desse evento Certo? Olha Clicou no botão Certo? E aí você faz Alguma coisa Então vamos ver aqui Como é que funciona O contador evento Agora Ele implementa O Action Listener Certo? Action Listener Quem é O Action Listener? Bom Se a gente olhar o Pattern O Listener é o cara Que é o observador É o cara que escuta Certo? Action Listener Significa que eu sou Um observador Do evento Action É alguma ação Que aconteceu Tá? Então essa é uma interface Ok? O que que essa interface Me obriga a implementar? Ela Me obriga a implementar Um método Chamado Action Performing Certo? Significa que toda vez Que alguma coisa Acontecer No cara Que eu estou observando Ele vai chamar Esse método Action Performing Tá? Então o Action Performing No Pattern É esse método De atualização Lá Certo? É que nem Então Alguém me avisa Que alguma coisa Foi feita Certo? Aí eu decido Que quando alguém Me avisa Que alguma coisa Foi feita Eu incremento O contador Tá vendo? Então alguém me avisou Que alguma coisa Foi feita Eu incremento O contador Bom O que que eu faço Aqui agora No botão Certo? Que eu vou criar Um J-Bottom Que é um botão E é um botão Que incrementa Certo? Nesse J-Bottom Certo? É Eu criei um J-Bottom Que é o botão E o contador Que é aquele Componente Que tem o contador Tá certo? Aí olha só O que que eu fiz Eu falei Botão Add Action Listener Vcont O botão Ele é o subject Tá? Então o botão É alguma coisa Que eu tô observando Certo? E ele Implementa uma interface Que permite Que eu coloque O Add Action Listener Então o Add Action Listener Tá dizendo Toda vez Que acontecer Uma ação No botão Avise a Vcont Que tem lá Interface Pra ser notificado Então eu tô Implementando O Observer Aqui Certo? Aí eu tô Adicionando O Vcont No centro E o cara Aqui na parte sul Oi Onde é que foi definido O contador O que? Onde é que foi Definido o que? Esse contador Tem tipo Esse cara aqui? É aquela classe Que eu estendi O J Component Lembra? Que eu montei O contador Agora O que que determina Que ele é capaz De escutar Um evento? É porque ele Implementa a classe A interface Action Listener Como ele implementa A interface Action Listener Ele se torna Capaz De escutar Um evento Você entendeu? Aí O Action Performer Daqui É o método Que ele vai ser chamado Toda vez que acontecer Alguma coisa Na interface Então o que que acontece? Eu basicamente Quando eu fiz isso Eu digo assim Olha O botão É um cara Que é um subject Ele pode ser observado Certo? E o Action Listener Significa que eu assino Um evento desse cara Tá? Me avise toda vez Que esse evento Acontecer Eu coloquei os dois Na interface gráfica E dei um set Visible True Então eles estão Aparecendo agora Tá certo? Bom Então o que que acontece? Na hora que eu clico Em incrementa Como o Como o Contador Ele assina o botão Toda vez que eu Clico no botão Ele vai chamar o método Action Event Certo? E aí Esse cara Vai lá E incrementa o contador É basicamente isso Certo? Você falou que o contador Tá assim no botão Mas na verdade Foi no botão Que você Não foi no botão O botão Que tá aqui Botão é esse cara Aqui Cadê? Botão é esse J-Bottom Aqui Pera aí Perdão É esse de cima É esse cara aqui Contador Evento É outro cara É Por quê? Porque o botão Tá desse lado aqui O botão é o subject Não é isso? Então ele que tem que ter o método Pra adicionar os listeners Ele que tem que ter o método Pra cadastrar Quem escuta ele Certo? Então add action listener Significa que Alguém quer escutar ele Alguém Quer observar ele Ele tem que implementar Esse método Mas é o listener Que se cadastra Ou o listener Ou qualquer um Não importa quem cadastra Note É a mesma coisa Do pattern observer Não mudou Eu só mudei o nome O que é listener aqui É o observer Do pattern observer O que você tá dizendo aqui É que O programa principal Cadastrou o Vconte No botão Não é isso? Mas o próprio Vconte Poderia se cadastrar também Chamando o add action listener Quer dizer Qualquer um Poderia cadastrá-lo É aquilo que a gente discutiu Por que eu tenho que passar O objeto para um parâmetro? Porque qualquer um Pode fazer o cadastro Não só o próprio objeto Entendeu? 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 Então essa Aqui tem uma coisa Que eu não explorei Mas que também existe É que quando ele chama o método Existe esse action event Certo? Que é um objeto Que é dentro da classe event Então quando ele me notifica Eu recebo um evento Certo? Esse objeto event Tem vários métodos Que permitem saber várias coisas Que horas que foi clicado Tá certo? Qual a localização De quem foi clicado Então eu consigo saber Vários detalhes do evento De quem me chamou Ok? Ok gente